Fingir que vai me cortar pra você falar o que você quiser, mas eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser. Eu acho que é questão de educação. Você não vai me cumprir não, querida. Espera só um pouquinho. Você está ouvindo comigo, você não está pelo telefone não. Você que pediu pra me ligar. Você não está no telefone, você agora está pessoalmente. Você vai me bater? Você vai me bater? Posso terminar de falar? Depende da sua ação, querida. Não, não vai bater não. Depende disso, tá me ameaçando, tá me ameaçando. Rosi, 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 deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzir. Para com isso.